It's your smile, it's your smile, and your eyes Favela crio, deu choque nessa porra Disparo certo, tipo metralhadora Essa masmorra não segura minha mente Não abra boca pra falar o que não sente Cego com olho, banguelo com dente Bugou favela com antecedente Esparadrapo não estanca a ferida Mete mais tubo e me trova na avenida Cola do lado, aí vê se pisa Só sobrevivente do milzão e do Ibiza Já vemos fuga até de apézão Imaginem hoje nós, montadão Essa missão, não pá, não pá, eu tô a mil Tipo agulha que risca, risca o vinil Mundo me contena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Diz pra mim o que te faz acordar cedo A vida não é brinquedo, confronto sem medo Fique atento, empunga, levante-se Neurose máxima no ápice Vagabundo no pano, enxugando gelo No descabelo com fome e no desespero Mente em pânico, nada muito sobra Diabo rosna no ouvido faz proposta Chega e encosta, saca e vai catando Se esporta brota, ele sai trocando Não dá nada, ó, seu corpo tá fechado Depois na vila do Mocó conta os placos Muito como o rei coiote paga o preço Quer as 600 artigos e adereços Joga pra cima ranzins e ofensivo Cria de esquina no progresso possessivo Só não esquece que quando chegou ao topo Céu é o limite, digo fim fundo do poço Sente o gosto, é doce como mel Sente o desgosto, amargo e cruel Sente o gosto, é doce como mel Sente o gosto, é doce como mel Que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você, daristocracia Que tem dinheiro, mas não compra alegria Há de viver eternamente Sente escravo a verdade Que cultiva em pobreza